Música de introdução Fala galera, aqui tem que falar com vocês, é o Leipo, você está no LPGMePlay E se liga só galera, começando aí mais um vídeo de Run Stars, os cara vai ficar parado, é isso mesmo né Os cara vai ficar parado Nossa, vou tomar mal combo galera Nesse vídeo aí tá, eu vou mostrar pra vocês um novo personagem que eu ganhei galera Beleza, um personagem super raro Primeiro vamos jogar com esse Feren aqui Depois a gente joga com um novo personagem Nossa, os cara vai vir com tudo mano Nossa, aí ferrou né mano, caraca mano O cara já está com um bolo, olha aí mano Cara, ultimamente aqui essas partidas aqui mano Não tá valendo muito a pena jogar aqui não hein mano Cê é louco mano Sério hein Cê é louco mano A gente só tá pegando só cara com Personagens fortes pra caramba, olha aí mano Tô achando que esses cara devem ser de squad eu acho Isso molecote, aí jogou pra caramba hein Nossa, quanto tá bom mano Tá chete Se eu morrer aqui a gente perde, cês viram né Se eu morrer a gente se ferra Porque só aí eu tô com nove Aê galera Caraca mano, os cara tava com uma equipe formidável Só ficar aqui o cara tava parado ainda Só não morrer GG mano Deixa eu ver se você tá gravando aqui Olha que estranho mano O cara é dupla O cara tem zero troféu Cê deve ter ganhado agora né Esse personagem Cê é louco mano Aí galera Vamos jogar aí com o novo personagem que eu ganhei aí Aí galera Ó o personagem que eu ganhei lá no baúzinho Foi esse aqui galera Ó Foi a Penny Se liga só O ataque dela é forte né galera 960 Vamos testar mesmo no Pique Gema Vamos nessa Ela tá aí na level 4 né O ideal é jogar com ela level 5 né mano Isso aí que é o ideal né Vamos ver Lembrando que eu tenho um clã tá galera É team sabotage Quem quiser entrar aí Só entrar aí É GG Olha aí galera Como que ela é Ó lá Cês viram que ela atira a longa distância né Viu que ela atira a longa distância Esse cara só tá com um bobo Agora mano Aí ó Olha o sapeco que tá mano Olha o sapeco O super dela que é bom galera Ela coloca tipo um bagulhinho Que fica atirando nos caras Muito bom Se liga só Vou pôr aqui pra vocês verem Deixar o bagulhete bem aqui ó Ó galera ó Tipo um bagulhete que fica atirando mano Muito bom mano Ó lá Fica dando suporte Tá vendo ó Fica tipo um Um lança granadas ali mano Muito bom mano Dá muito suporte Aí não Engraçado que vai ficar infinito o bagulhete ali galera Só quando explodir mesmo Que aí que você perde o negócio Ó lá E vai ficar ali galera Não pode usar o super de novo tá Senão você perde Aquele lança granadas que tá ali Tá vendo ó E vai dando dano galera Vai tomando dano Vou jogar aqui um que Esse aqui já foi pra casa do chapéu Por que eu ainda estou aqui? Jogar um bem aqui galera Vai ficar de suporte E o bagulhete atira longe galera Olha a distância É tipo um morteiro né Do Crash Royale É tipo um morteirão E olha a velocidade que atira Pior que a gente tá perdendo mano A gente tem que pegar logo essas gemas mano E o bagulhete vai ficar ligado lá galera Era pra gente ter ganhado essa partida A gente morgou mano Sério O que ferrou foi esse cara aí ó Esse bol ferrou com o time O bol ferrou mano Esse suporte que ele dá aí É muito absurdo mano Olha lá 242 Caraca Que classe Será que o cara deve ser Vamos jogar outro aí galera Perdendo dois troféus aí Mas vamos jogar de novo Vamos jogar de novo aí Jogar só mais essa partida aqui galera E é GG hein Vai ter vídeo direto galera De Brawl Stars Ganhamos aí um novo Brawler aí né É pena O ideal é jogar com ele a level 5 Né galera Igual eu falei né Tem um cara de Barley ali também Dando suporte Tem um cara com o Shelly ali Eu acho Os cara é moscão mano Os cara não tá pegando os negócios Nossa Os cara tá no suporte ali Aí você pega galera O que você faz Você joga o bagulho bem aqui ó Olha lá Vai ficar um morteirão atirando ali Pega o bagulho galera Não esquece galera Modo pick gema Você tem que pegar as gemas Tem gente que esquece disso Não pode esquecer E o bagulho vai ficar ali galera O morteirão vai ficar atacando ali E o morteirão é infinito tá Ele não explode com o tempo É até quando ele morrer mesmo Olha lá Tá vendo o morteirão fica lá galera É muito OP tá É muito bom mesmo Olha lá Os cara tentando atirar no morteirão É muito bom mano Não gasta o especial tá galera Senão você perde aquele É impossível ficar com dois morteiros em campo Também ia ser muito OP né Se ficasse com dois Tem que pegar as gemas pessoal Pega as gemas porra Nossa agora eu tomei hein Jogar outro morteirão ali Tem um cara que cês tão vendo O cara sempre tá querendo vir pela esquerda Cês tão vendo né Tem um cara que tá com safadeza mano Vai destruir meu morteiro esse lixo ó Aí ferrou ó Bem do lado do meu morteiro o cara veio Nossa o cara errou o especial do meu primo Aí cagou Essa partida já tava no papo hein mano Essa partida já tava no papo hein mano Os cara foi moscar mano Tava no papo essa partida aqui O Barley ali se ferrou Pega ali pô Nossa essa torretinha aqui é muito chata O maluco pegou tudo ali e cagou Então quem é a garota mais do meu primo na escola? Hmm Caraca Caraca Só eu O level do meu primo do cara ali Se de 85 troféus Talvez eu só estarei por aqui não fazendo nada Talvez eu só estarei por aqui não fazendo nada